Bem-vindos a mais de quadro pré-especial. No programa de hoje vou falar sobre Zagor, contos de Darkwood aqui em duas edições lá na Itália 6. E essa aqui é meio que uma continuação espiritual do Zagor Origens, que a gente já comentou aqui no canal, eu, Rafael, não lembro quem era o convidado, mas numa dessas lives que era o clube de leitura. Tem um vídeo que eu faço resenha do Origens mesmo, mas que eu acabei não subindo e ele está no meu estoque e até subi antes do conto de Darkwood lá eu devo comentar como eu queria ler essa série, que era mais ou menos essa coisa de continuação. Não é, mas tem uma certa semelhança. Mas enfim, resolvi subir esse vídeo antes, mais rápido, porque, bem, um monte de gente deve estar acompanhando o caos que ficou Petrópolis. Em Petrópolis mora uma das pessoas que a gente conhece, quem acompanha os canais no YouTube, que é o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos. Eu conheço ele tanto pelo canal, a gente já se encontrou aqui em Campinas quando ele veio uma vez, acho que foi em 2019, já faz, foi antes da pandemia. Enfim, é uma pessoa super bacana, está passando por um momento muito difícil. Não vou entrar em detalhes aqui, todo mundo já sabe, mas enfim. O link da Amazon, ele vai ser, eu vou mudar ele para pegar simplesmente o link da Amazon do Ministério dos Quadrinhos para ajudar ele agora, nesse momento. Sempre que vocês clicarem e comprarem por esse link, vocês vão estar ajudando o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos. Então vai ficar por um tempo esse link agora, aqui embaixo, a partir desse vídeo que eu estou lançando. Enfim, esse era o recado. A gente torce para que tudo dê certo e, bem, enfim, eu não sei nem como falar. Vamos falar sobre o Zagor Contos de Darkwood. Bem, a revista foi lançada lá na Itália entre junho e novembro de 2020. Já faz parte das comemorações dos 60 anos do personagem que foi criado lá pelo Galino Ferri e pelo Sérgio Bonelli, ainda com o nome Guido Nolita, em 1961. O Zagor, o Zagor Tenai, o Patrick... Patrick, eu sempre esqueço o sobrenome dele, né? Ele quase não é mencionado. Mas é, Patrick alguma coisa, aí vocês que são fãs de Zagor já devem estar me xingando. Enfim, o Patrick, ele tem toda uma história muito interessante de trajetória dentro da Sérgio Bonelli. É legal pensar num personagem que o Guido Nolita, né? O Sérgio Bonelli, quando cria o personagem em 1961, ele vem quebrando um paradigma da própria editora do pai dele, que era histórias mais realistas, ambientadas no Velho Oeste e tal. Ele vem com um personagem ainda num período próximo, embora anterior ao que a gente vê em Tex e outros títulos da época. Mas o que mais modifica é essa ideia de aventura com abertura mais fantástica, abertura para o fantástico, de certa forma. Quem lê as histórias do Zagor Classic, que estão sendo republicadas pela editora Mythos, pode ver um pouco disso, que ele vai tateando aos poucos, primeiro com vilões mais tradicionais, mas de repente ele começa a colocar um cara que consegue planar, basicamente, por causa da sua tecnologia, completamente à frente do seu tempo e outras coisas. São histórias bem legais, é um desenvolvimento que não me pegou da primeira vez, mas vendo numa perspectiva, é interessante como isso foi importante para abrir portas para outros títulos, para outras possibilidades dentro dessa editora. E agora o personagem faz 60 anos. Ele faz 60 anos com vários títulos que foram lançados na Itália. Tem Zagor Gigante, tem Zagor Color, tem Republicações, vez ou outra ele aparece em algum especial, não é como Tex, que realmente domina completamente, ou mesmo com Nathan Never, que tem um universo à parte, mas o Zagor é um dos principais personagens e está aí todo esse tempo. E para comemorar, foram lançadas algumas iniciativas. Uma delas foi o Zagor Origins, que conta em cores a origem do Zagor, reconta numa pegada mais contemporânea de narrativa. E esse Zagor Contos de Darkwood tem essa mesma semelhança com a ideia do Zagor Origins, não por causa das cores, isso aqui é tudo em branco e preto, mas por causa dessa iniciativa de trazer uma narrativa mais contemporânea, quebrando aqueles requadros de 2x3, que eu sempre falo que a Bonelli mantém o tipo de requadro mais clássico de quadrinhos. Enfim, eu peguei uma página que não mostra muito isso, mas aqui nessa página, se vocês veem um pouco de quebra, vai depender muito dos autores que vão trabalhar aqui, olha só, essa outra tem um pouco mais, muito dos desenhistas que vão imprimir ritmos diferentes para suas histórias. Outra coisa que vale ressaltar em Contos de Darkwood é que as temáticas que são trabalhadas, é o Moreno Buratini que faz todas as histórias, são seis histórias, mas com desenhistas diferentes, a gente tem Ana Lazzarini, Giovanni Frighieri e vários outros, cada edição tem desenhistas, são vários desenhistas e a última, a sexta, por causa de um problema editorial com a própria autora que faria a história inteira, isso vai ser dividido entre outros desenhistas. Mas enfim, entre essas mudanças de desenho, que muda ainda mantendo uma certa unidade na leitura, a gente acompanha histórias bastante diferentes, com ritmos bastante diferentes, e acho que a principal mudança é o tipo de abordagem, abordagem das temáticas. Os temas que são trabalhados em cada uma das edições, eles acabam sendo mais violentos, de certa forma. Aqui a gente vai ver os embates do Zagor com os seus inimigos, vários inimigos que estão sendo mostrados, vários inimigos genéricos, de certa forma, mas com parcerias que são icônicas ao longo do tempo que ele foi sendo, que ele foi encontrando, mas o que eu queria falar é que as temáticas, elas são mais violentas, elas são mais cruas e viscerais, vai mostrar a questão do estupro de algumas mulheres, como isso vai se desenvolver, vai mostrar também, tem um breve episódio, um dos episódios que vai tratar sobre o tema da homofobia nessa época, muito antes desse nome homofobia existir, mas o preconceito contra pessoas que gostam do mesmo sexo. Enfim, essas são temáticas que às vezes são sugeridas de forma muito sutil nas histórias, nas narrativas que a gente acompanha do personagem aqui, elas são mais claras. Nesse ponto da parte temática e da parte artística, bastante interessante. E agora vamos para outra diferenciação, que é a estrutura das histórias. Aqui a gente vai acompanhar um jornalista que vai, ele quer fazer uma dime novel, na verdade uma série de dime novels. Dime novels seriam aqueles, aqueles folhetins, aqui no Brasil a gente pode chamar de folhetim, histórias que foram lançadas no século 19, no século 20, histórias de leitura rápida, de leitura simples, que nos Estados Unidos ela tomou conta das pessoas letradas com narrativas principalmente de Velho Oeste, principalmente de aventura, que depois vão ter outras temáticas policiais, vão ter temáticas de horror também, vários autores que a gente conhece vão nascer a partir dessas narrativas e que isso vai se desenvolver para o pulp, lá para os anos 20 e 30. Mas as dime novels, muitas delas eram narrativas de relatos, jornalistas que relatavam grandes aventuras de pessoas que existiram e começavam a fantasiar em cima, criar personagens a partir disso. Enfim, esse jornalista em específico, ele está entrevistando uma personagem misteriosa na cidade, que cidade? Aqui, na Filadélfia em 1860, quer dizer, 20 anos depois do que a gente acompanha das aventuras do Zagor, e a personagem misteriosa vai ser revelada lá para o final. Mas o interessante é que a gente tem uma estrutura de alguém contando uma história, contando uma memória dos... Provavelmente do que a pessoa que está contando, a pessoa que está sendo entrevistada não viveu, mas que conhece a partir do que o próprio Zagor tinha contado para essa pessoa. É interessante esse formato, porque isso vai permitir que contos de Darkwood possa ou não ser dentro da cronologia do personagem, ainda que essa cronologia, essa continuidade não exista tão presente nas histórias do Zagor quanto histórias de super-heróis, por exemplo. Mas é possível inserir isso aqui dentro da continuidade, dentro da história, da cronologia do personagem. Porque mesmo que talvez uma coisa ou outra se contradiga, ela se contradiz não porque não existiu, não aconteceu daquela forma, mas simplesmente porque se trata de uma memória de alguém. É uma história oral, é uma história que está sendo contada a partir de outra pessoa que só trouxe os elementos que ficaram marcados na memória dela. Então, nessa tradição de história oral, que vai remeter até às nossas próprias tradições de permanência, de memória, de pertencimento, isso aqui vai ser trabalhado dessa forma também. E, putz, como é interessante fazer essa quebra, colocando isso como oficial e não oficial ao mesmo tempo. Enfim, eu só posso dizer que gostei bastante da leitura, foi uma leitura rápida, uma leitura bastante ágil. Os textos, tem textos complementares, cada uma das edições, das edições italianas, isso aqui foi reproduzido, tem um texto, um editorial, do próprio Moreno Buratini, que ele vai apresentar qual que é a proposta, e aí ele vai começar a vibrar pelas cartas dos fãs, de tudo que está acontecendo e de coisas que ele quer revelar, mas não pode revelar, para não falar demais essas coisas. E no final de cada uma das edições também tem o bloco de notas do Roger Hodson, que é esse jornalista. E nesse bloco de notas a gente vê uma reescrita da origem do Zaguar, que a gente viu no Origens, que a gente viu em outros lugares, uma reescrita a partir dos relatos que ele conseguiu, entrevistando outras pessoas, e anotações de possíveis outros entrevistados. E isso dá um grande ânimo para que esse conto de Darkwood seja retomado de tempos em tempos, com esse jornalista visitando vários locais, visitando várias pessoas, e pegando esses contos escondidos, contos nunca contados do personagem. Além disso, essas seis histórias que a gente tem aqui dentro, nenhuma delas trabalha fantástico. É sempre perigos muito mundanos. Então, talvez entrevistando uma outra pessoa, entrevistando um outro locutor, a gente tenha essa parte da fantasia, talvez até mais forte do que aquela que a gente acompanha nas histórias, porque passa pelo filtro da memória de uma pessoa. Enfim, proposta interessante, narrativa muito bem feita e a arte também bem legal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho do Facebook, me sigam no Instagram, na Arroba Pra Sogar, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas e várias coisas. Spotify Anchorage vocês encontram por lá. E o link da Amazon, como eu disse, o link da Amazon agora, pelo menos por um bom tempo, vai ficar com o link do próprio Ministério dos Quadrinhos. Então, entre no link e, bem, qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, pelo menos vai ajudar um pouco nesse momento tão horrível. que eu não tenho o que falar. É isso. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem Zagor Contos de Darkwood. Essa iniciativa do link da Amazon foi uma ideia lá no Conferia Bonelli. Então, outros canais também vão fazer isso para ajudar o Alessandro. Ele nem sabe disso e, bem, a ideia é que vocês contribuam com a sua própria, do seu produto, da sua própria forma. Enfim, vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos. Tchau, tchau.